Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, é o seguinte, eu não invento isso, já vou avisar, eu não invento, eu não faço clickbait, quer dizer, as vezes eu faço, aí eu procuro não fazer, acho que eu tenho que fazer mais, não sei, vamos lá, mas isso aqui não foi o que inventei, eu achei na internet aqui essa notícia e parece ser bem real, é o seguinte, supostamente, Sony divulga anúncio de GTA 6 e Project Americas no Google. É, parece bizarro, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, saca só, eu vou ler pra vocês aqui primeiro a matéria. Uma pesquisa supostamente patrocinada pela Sony no Google sobre GTA 6 pode ter dado aos fãs da série GTA uma possível data de anúncio para o sexto título altamente antecipado e ainda cito Project Americas. No entanto, vários vazamentos aparentes surgiram nos últimos tempos, apesar de quase todos serem falsos. As especulações começaram a aumentar novamente depois que Red Dead Redemption 2 foi lançado para PC. Agora, um novo resultado de pesquisa patrocinado, supostamente pela Sony no Google, parece sugerir quando podemos potencialmente obter a nossa primeira confirmação do novo jogo da franquia GTA. De acordo com o youtuber Zecot TV, que é conhecido por divulgar notícias de GTA, afirmou que alguns fãs estão encontrando o resultado de pesquisa de um Megapack Playstation quando procuram o termo GTA 6. O que torna isso ainda mais interessante é que a lista está no site oficial da Playstation e não em outro varejista. Ele contém informações sobre o Megapack para GTA 6, enquanto usa o codinome de Project America, que foi divulgado em vazamentos recentes. Membros do subreddit do GTA 6 relataram que viram propagandas, alguns no entanto não foram convencidos, chamando-os de anúncio falso, projetado para atrair fãs que não levam a nada. Vou deixar passando aqui do lado a suposta pesquisa que a galera está fazendo aí. Mas o lance é o seguinte, tem muito rumor, tem muito boato, não sei se isso é para gerar clique, para gerar movimentação, se é para gerar venda, se vai sair mesmo, a gente não sabe. Eu fiz um vídeo aqui, vou deixar o card aqui em cima, em algum lugar, falando sobre a possível data de anúncio do possível GTA 6. Vai ser agora em dezembro. Será que vai rolar mesmo? Não sei galera, não sei, estou vendo muitas coisas. Essa notícia aqui, eu estou gravando hoje, mas ela já tem 3 dias. Eu vou ver se realmente existe mais alguma notícia sobre GTA 6. Mas eu estou trazendo para vocês o que realmente eu estou encontrando aqui na minha frente. E o que pode ser interessante, eu queria realmente o GTA 6. Não sei se a Rockstar vai fazer um GTA 6. Ninguém tem certeza ainda. A Rockstar é muito esquisitona. Ela é meio hipster assim, então sei lá. Ninguém tem condições de saber se ela vai fazer mesmo. Bom, tomara que traga, tomara que faça. E tomara que faça ainda para o PS4. Não só para o PS5, porque o PS5 só vai sair em dezembro de 2020. Está muito longe ainda o PS5. Mas, e aí? O que você acha? Está ansioso por GTA 6? Sei lá, esse monte de notícia assim deixa a gente meio embolada, né? A gente fica meio embolada e vai, não vai, não vai, tomara que venha. Vamos ver galera, vamos ver. Tomara que venha GTA 6, eu estou torcendo. O que você achou? Deixe aqui seu comentário. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Falou? Valeu galera. Me siga e se inscreva e compartilha. É o importante, compartilha. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui.